E aí, isso é um absurdo, cara. O que é absurdo? Ficaram dançando aqui na nossa sala. Ele vai pegar tudo logo. É bozado mesmo. Miguel, tá com uma música mais animada aí, pelo amor de Deus. Tem razão, filha, porque essa música do Titanic só faz a gente lembrar que tá afundando, né? Tchadorinha! Oi, Tchadorinha! Tchadorinha! Chegou. Esse casamento não pode acontecer. Mas já tá acontecendo o casamento do século. O que foi? Luciana, você conseguiu passar na delegacia? Claro, eu trouxe o homem. Ainda bem que você não foi junto, senão você tinha ficado lá. Meu Deus, lá me embarrar. Ô, tia, a gente pode explicar. Não precisa explicar nada, seu guarda. Graças a Deus que o senhor veio. Esse estrupício, esse troço, tá tentando impedir que eu me case com o amor da minha vida. O senhor, por favor, pega ele e joga no xadrez. Calma, calma, senhora. Estamos à procura de um elemento chamado Elinaldo da Fonseca. Elinaldo da Fonseca? Elinaldo? Reginaldo ou Elinaldo? Elinaldo. Elinaldo. É um estelionatário também conhecido como... Fala, fala! Como o quê? Roberto Baggio. Roberto, você é um foragido. Não, não, não. Roberto Baggio. Perdeu o pênalti, chutou pra fora. Que perdeu o pênalti, o quê? Você é safado, sem vergonha, rapaz? Você também tava querendo me dar um golpe? Também por quê? É porque a Doralícia que ia dar o golpe do baú. Cobra criada. Aliás, cobra mal criada. Aqui assim, cochilou cachimbo cai. Preta ele, homem. Um minuto, seu polícia. Seu Baggio, aqui está meu cartão. Se precisar dos meus serviços, estou à disposição. Doralícia, eu preciso dos meus honorários. Não tenho culpa se o gringo é um picareta. Baggio. Vai, sem vergonha. Dubrador. 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 Caluniador e sem vergonha. Dubrador. Caluniador. Caluniador e mentiroso. Mentiroso. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu. Ele tá passando mal? O que é isso? O que é isso, seu Lindolfo? Tá dançando igual ali, pô? Seu Lindolfo. O que é que o seu tá fazendo com o meu celular dentro das suas calças que nem bolso tem, seu Lindolfo? Calma, não leva mal não. Eu ia devolver. Eu ia devolver. Sério mesmo. Eu tava louco pra ver os peitos da Neuza. Seu Lindolfo, o que é isso, seu Lindolfo? Você tá pulando a cerca, é? Com esse tamanho ele não pula mais nada. O que eu tava pulando a cerca nada é que eu tava vendo com a Neuza sobre o silicone que o Sosso vai botar? E o que essa dona Neuza tem a ver com a história? Neuzinha tem um contato do médico que colocou nela. Ela me mandou pra ver como ficou. Não ficou legal, seu Lindolfo? Todo mundo... Seu Lindolfo. Seu Lindolfo. Isso aqui vai ficar lindo da minha ponhanhoca. Ai, meu Deus do céu. De volta ao circuito BBB. Bexiga, barrafunda e braz. Relax, Doralice. Não foi dessa vez que a minha Miss Penacova casou com um italiano. Mas, querida, não deixa a peteca cair. Segura a peruca e vamos pra frente. Não desista nunca! Bom dia! Combina daочь das opções para você? Oh milagre! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na minha família. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Preparia as rode tahosa de suicídio. Tchau, tchau, tchau.